A verdade dos factos é esta, relativamente à chamada sangria de funcionários de recursos humanos do Ministério dos Gostos Estrangeiros entre 2011 e 2015. Números são números, Sr. Ministro, e não vale a pena alterá-los. Repito, por certamente algum colaborador seu do Ministério, certamente por incompetência, faltou à verdade nas informações que lhe deu. Entre 2011 e 2015 saíram do Ministério exatamente 559 funcionários da rede externa. Desses 559 funcionários, 207 era pessoal operacional, estamos a falar de motoristas e pessoal de residências. Portanto, saíram na prática 352 administrativos e técnicos que estão afetos aos serviços consular. Mas quantos é que entraram nesse período? No mesmo período? Entraram exatamente um total de 330 funcionários para os quadros, dos quais 73 eram operacionais, ou seja, 240 funcionários técnicos e administrativos. A eles têm de juntar todos aqueles que entraram para os chamados call centers, foram mais de 60, o reforço de São Paulo, de Paris e de Londres, o Rio de Janeiro, os novos call centers do Luxemburgo, Manchester, Haia, Hamburgo, Macau, Luanda, Estugarda, Joanesburgo, Dili, Caracas e Valência, estamos a falar num número superior a 69 funcionários. Os funcionários afetos aos serviços externos de vistos, cerca de 50 funcionários, e outra medida que os senhores anularam, mas que se refletiu no serviço aos utentes, no atendimento das pessoas, foi a alteração do horário de trabalho semanal dos funcionários, que se traduziu na prática em mais 150 funcionários. Líquidos durante os 4 anos, tivemos mais 150 funcionários a atender as pessoas, que são aqueles que lhe faltam exatamente hoje, porque os senhores demagogicamente alteraram o horário do trabalho dos funcionários, sem contratarem os correspondentes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.